Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Irivel, eu estou trazendo mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre futebol novamente, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre como criar, dando a ideia de um canal de futebol, o vídeo repercutiu bastante, muita gente entrou em contato no WhatsApp perguntando detalhes, ah que eu estou tomando bloqueio, não sei o que, nesse vídeo eu vou tentar te dar mais algumas ideias sobre o nicho de futebol no YouTube, que você pode fazer canal e tentar fazer algum projeto para gerar renda através da internet, utilizando o YouTube sem aparecer com o nicho de futebol. Inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda, deixa um like se esse vídeo te ajudar que está bem legal, tenho certeza que vai te ajudar em alguma hora. Se você quiser saber o passo a passo completo de como criar o seu primeiro canal no YouTube, tem aqui na descrição o meu curso gratuito que vai te ajudar a criar o seu primeiro projeto para gerar renda através do YouTube sem precisar aparecer, já ajudou um monte de gente, milhares de pessoas, eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá bom? Pelo menos a agregar conhecimento aí na sua vida. Futebol, nicho de futebol, as pessoas se prendem muito a fazer futebol no geral, pegar lances de futebol e colocar no YouTube, lances de futebol e colocar no YouTube, vou tentar te mostrar algumas possibilidades dentro do nicho de futebol que você pode fazer para você ter menos problemas. Você tem que saber que a partir do momento que você está usando algo que não é seu, os jogos, as imagens, as filmagens de futebol são todas das emissoras, os direitos autorais são de quem gravou, das emissoras de TV. Seja a Sport TV, a Globo, a Record, a ESPN TV, qualquer um que gravou, você pegou a imagem, eles têm o direito de reivindicar. Não tem fórmula mágica, não tem macete mágico para você não tomar bloqueio. Aí os caras falam, ah, mas o canal não sei o que postou lá e está com um milhão de visualizações em duas horas e não tomou bloqueio. Pode acontecer. O que faz a análise do que você posta no YouTube é um programa de computador, não é um ser humano. Então esse programa de computador, ele faz uma análise matemática, técnica, programação e a pessoa subir o vídeo ali pode dar certo, você vai subir aqui pode dar errado. Acontece muito isso no YouTube, tá bom? Acontece com qualquer nicho, toda vez que você pega um conteúdo protegido por direitos autorais, você sobe no canal, dá certo e no outro pode não dar certo. Então é bem normal você ver um canal que está monetizado, que está com aquele lance do futebol, você baixou e colocou no seu e no seu deu errado. Foi bloqueado no mundo todo, acontece muito, tá? Vai acostumando se você quer trabalhar com o YouTube dessa forma. O nicho de futebol é arriscado você tomar processo, é arriscado você tomar strike, você perder o canal da noite para o dia, tá? É bom que você saiba disso. Mas é um nicho que muita gente faz, tem canal há anos, tem canal desde 2014, 2012, enfim, tem muito canal gigante na plataforma. E a galera ganha dinheiro com monetização sim, desse nicho aí, tá bom? No treinamento Polo do Gato, que é o meu curso de YouTube, tem um módulo inteiro sobre futebol, falando vários detalhes, ensinando passo a passo como fazer, vários detalhes, como pegar os lances em tempo real. Mas isso não te deixa imune de tomar um bloqueio, um processo, um strike, enfim, você está usando as coisas dos outros, tá? Se você quer fazer esse nicho, faz ciente disso. Aí vai dar certo. Vai dar certo, mas pode dar errado. Então, você tem que saber disso. Vamos aqui olhar para a tela do meu computador, dar uns exemplos para vocês de como conseguir, né? E alguns nichos aí também. Olha só esse canal de futebol aqui, ó. Olha só esse canal de futebol aqui, ó. Esse canal aqui, ó, é um canal que só mostra cenas de futebol nacional, seja ela antiga, nova, enfim, atual, de TV preto e branco. Olha só para você, ó, 890 mil visualizações a um mês, 50 golaços de 50 craques brasileiros. Isso aqui já caiu no domínio público, né? Com certeza essa cena preto e branco aí, dificilmente ela vai ter direitos autorais ainda. O cara achou essa cena aqui e colocou ela no canal dele. Deu muita repercussão. Vamos ver isso aqui, ó. Rivelino, melhores gols de dribles e passes, 82 mil visualizações a uma semana. Canal de 436 mil inscritos, monetizado. Olha, tem alguns canais aqui que eu abri no YouTube para você ter uma ideia do que você pode fazer com o canal de futebol, né? Você não precisa ficar preso a lances de futebol ou gols da rodada, né? O galera, acho que é só isso que tem no canal de futebol. Então, tem muito tipo de canal. Esse aqui é o mais arriscado de tomar bloqueio, de ser proibido nos direitos autorais, de cair o canal, de você tomar processo. Mas é um canal que está aqui há muito tempo. Futebol da Galera. Se eu não me engano, esse canal aqui caiu. Esse canal aqui, o original, né? O futebol da Galera original caiu. Esse aqui é um canal novo, sabe? Deixa eu ver aqui. Deve ter usado alguma conta de e-mail aqui nova e ter criado um novo canal. Porque o futebol da Galera mesmo, eu acho que caiu. Eu não tenho certeza, tá? Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí. Mas era um canal de milhões de inscritos que postava os lances aqui. Dentro de algumas horas, ele tinha milhões e milhões e milhões de visualizações. E milhares, né? Enfim, era um canal com muita visualização. O YouTube derrubou. Ou as emissoras derrubaram, tá? Então, o tipo de canal que mais dá problema é isso aqui, ó. Os lances do futebol, beleza? Mas é o canal que o pessoal mais gosta de fazer. Mais gosta de fazer no nicho de futebol. Você vai estar usando aqui, ó. Cenas de emissoras. Você vai clicar aqui, ó. Você vai ver outro vídeo aqui, ó. Esse aqui nem monetizado tá ainda, ó. Olha lá. Premiere, ao vivo. Então, você vai estar usando coisa que é proibida, né? Proibida por direitos autorais. Então, se você vai mexer com isso aqui, você já prepara pra ter dor de cabeça. Pra poder cair o canal, dar pra tomar bloco, tá? Não tem macete mais, não. É assim que funciona esse nicho aqui. É o nicho mais ruim, eu diria, de trabalhar com o nicho de futebol. É pegar pedaços do jogo, melhores lances, melhores momentos e postar aqui. Aí tem outro aqui, ó. Esse aqui já é o canal, tá vendo? Os chutes mais fortes do 2020. O cara pegou as cenas, só que são cenas bem mínimas, bem pequenas. Ele separou lanças legais que ele achou de futebol. No caso, os chutes mais fortes, ó. Tá vendo? Aí é um canal inteiro cheio de curiosidade de futebol. Ele separa lances específicos e coloca aqui, ó. Gols lendários de fora da área do Cristiano Ronaldo. Gols lendários de fora da área do Neymar. Golaços incríveis de goleiro. Maior, entendeu? Ele sempre pega alguma coisa relacionada à curiosidade e separa os lances e coloca. Aí são lances bem pequenos. Aí dificilmente ele vai ter problema com direitos autorais, tá bom? E pra você fazer isso aqui sem ter problema, você vai subir o vídeo e não listado. Subiu e não listado. Deixou lá um dia e 24 horas e não deu problema, então não vai dar problema mais. Você pode publicar, tá bom? Canalzinho, legal. A ideia é boa. Esse aqui, ó. Diferenciado. Serve pra vocês que querem fazer canal de futebol. Pedro Paulo, 207 mil inscritos. Esse aqui, Ronaldinho e Ibramovic versus Parma, 2011. É uma cena importante. Olha lá, 20 minutos. 11 minutos. São jogos grandes. Deixa eu ver se ele narra. Pô, Suiz. A Luiz que ele passa campeona. Ó. São cenas de TV gringa. Ele pegou TV gringa, pode ser que no Brasil não dê problema essas coisas aqui. Eu não sei. Se ele já teve problema, se ele pode ter, mas o risco também é grande. Deixa eu deixar direitos autorais aqui. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Ah, Ronaldinho, Ronaldinho. Será que ele fala só do Ronaldinho? Fala muito do Ronaldinho. Deixa eu ver qual é o nome do canal. Pedro Paulo, 107. É, deve ser um canal que mostra a curiosidade sobre o Ronaldinho Gaúcho, né? Esse jogador aqui. Não sei. Vocês pesquisam aí o nome, ó. Pedro Paulo, 10i. É o nome do canal dele. É um canal grande. Tem muita coisa sobre o Ronaldinho aqui. E tem outras coisas aqui. Então, são cenas específicas que ele pega aqui de jogos aqui, ó. Ele pega cenas específicas. Coloca. Não é de mistura proibida essa, tá? Vamos ver o próximo. FIFA Mil Graus. Aí tem esse FIFA Mil Graus. Que ele é um canal aí que pega qualquer informação, tá vendo? Informação pessoal do Instagram, dos caras, reportagens. Pega tudo aqui que for relacionado a futebol. Vamos dar um play pra ver. Olha, ele faz um remix. Sei lá o que que é isso aqui que ele fez. Ele pega cena de futebol. Enfim, é um negócio meio voltado pro humor, né? É um canal aí voltado pro humor. Dá pra ver que é um canal que tem bastante visualização. 43 mil visualizações a dois dias. 25 mil a um dia. 6 mil a dois dias. 10 mil a três dias. Então, é bastante visualização. Bastante engajamento. É um nicho diferenciado pra você trabalhar com futebol, né? É humor, montagens, memes, coisas assim que ele faz aqui, tá bom? Tem esse aqui que já é mais difícil. Esse aqui é pra quem gosta de games. O cara faz sempre algo relacionado a futebol. Mas sempre são jogos modificados. Quem joga videogame no computador, sabe que no computador você tem a liberdade de colocar mod. Mod. Modificadores nos jogos, tá? No meu canal aí, Tech Games, eu ensino a colocar mod no GTA V, né? Modificação de personagem. Você pode colocar o Hulk, o Homem-Aranha, ou qualquer um que você queira aí, no jogo, né? No GTA V. Aí o cara faz os modificadores no futebol, quer ver? Ó, vamos olhar aqui. É, são cenas feitas de... Sempre relacionada a futebol. O que você não olha é ter preso o Neymar. Ele pegou entrevista, som de coisas relacionadas a futebol e colocou as cenas dos jogos, né? Dos gameplays aqui com o rosto de algum famoso, né? De alguma coisa relacionada a futebol. É um trabalho tanto, né? Um canal de 211 mil inscritos. É um trabalho enorme fazer isso, com certeza. Mas o cara fez um conteúdo original, único e tem moral no YouTube. Não vai cair o canal dele por nada, porque ele tá fazendo um negócio super original. É uma forma de fazer bem original, tá? Aí você tá de brincadeira, você fala isso aí, né? Tá vendo? As vozes do vídeo são sempre entrevista com o Neymar, entrevista com alguém, ou jornalista falando alguma coisa, ou um grito de gol. Olha, o Harry Potter. Olha, ele usou aqui o uniforme, ele personalizou. Quem joga game, entende de game, sabe que dá pra personalizar o uniforme e tal. Então ele colocou os caras igual o Harry Potter. Colocou a voz do filme do Harry Potter e criou um conteúdo top original. É um canal que tá de parabéns. É um canal totalmente fora da caixa relacionado a futebol. Você não precisa sempre pegar os lances de futebol e postar. Porque aí você tá infringindo direitos autorais de alguém, tá bom? Fica a dica aí, mais um estilo de canal de futebol aí que você pode fazer. É isso aqui também. Modo carreira, suto. Vamos lá. Bicho, não você gosta de futebol assim? Esse aqui é voltado a vlog, né? Vlog, faz narração e tal. As novas melhores contratações dessa temporada. O cara entende de futebol, ele fala sobre tendências de futebol. Bicho, atento. Então você tá perdendo tempo. É o melhor que você tá seguindo no mercado ali, você. É, ele tá fazendo o jabá dele aqui. Ele tá ganhando alguma coisa pra divulgar esse game de futebol, né? Com certeza são... É mais uma forma de você ganhar com o YouTube, né? Quando você tem um canal de relevância, as empresas entram em contato com você pra você divulgar alguma coisa. E você ganha um valor pra falar daquela empresa, daquele aplicativo, daquele negócio no seu vídeo. Por ser um canal aí de um milhão de inscritos, o cara cobrou caro. Com certeza pra fazer isso, tá? Promete-se um time aí sem protagonismo nenhum. Ele não coloca cena, ele coloca nada. Ele coloca a imagem, vai dando zoom, ele vai falando, ele cria o conteúdo original baseado em futebol. Se você gosta de futebol, quer fazer o seu canal, gosta de futebol, quer fazer o seu canal de futebol, você não precisa pegar lance de futebol e postar. Isso vai dar strike, vai dar problema, tá? É só questão de tempo. Você pode ver que os canais grandes aí de lances de futebol estão caindo todos, tá? Estão caindo todos. Então, quer fazer futebol? Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Só que você faz de uma forma original. Pensa aí. Usa a cuca aí. Você vai tá fazendo o que você gosta e você pode tá caprichando, fazendo conteúdo diferenciado, tá? Você pode se basear nessas ideias que eu tô falando aqui. Vamos lá de novo. O que é mais? Futebol 24 horas. Esse canal aqui, ó. Começando com o Wayne Brunner. Quem faz a perda? Contra ataques absurdos do futebol. Curiosidade. O cara faz um vlog. Cristiano. Pode ver que a tela que tá toda esticada, deformada, é pra evitar os direitos autorais, tá bom? Aqui, ó. Futebol 24 horas. E o cara se tornou youtuber de futebol, então nada mais justo do que ele fazer os vídeos dele reacionados. Esse ele só fala de futebol, só que ele cria conteúdo original. Ele aparece, mostra cada e cria coisas originais. Dificilmente ele tem problema com direitos autorais, porque ele tá usando muito poucas imagens do negócio aqui, ó. Muito tempo. Ó. Já clica no like aí que você vai... Ele usou dois segundos do cara chutando a bola aí, então. Ele não vai ter direitos autorais com isso, né? Vamos ver aqui. Tá vendo que essa imagem tá ruim, tá toda deformada? Por quê? Porque o cara mexeu aqui no editor pra caramba. Ele esticou, deu um zoom, deixou gigante a imagem e automaticamente ele não deu problema de direitos autorais. Colocou a edição, colocou a música, criou o roteiro e fez o seu conteúdo de futebol, tá? E se você pesquisar aqui vários canais de futebol, você vai ver que dá pra fazer muita coisa com canal de futebol. Você não precisa, tá? Você não precisa ter problema de direitos autorais. Então, por isso que eu fiz esse vídeo de como postar vídeos de futebol sem ter problemas com direitos autorais. É não pegando vídeo da televisão. Pegar vídeo da televisão vai dar problema, tá? Então, vamos ver o nosso primeiro canal que a gente mostrou, que é esse aqui, ó. Futebol da Galera. Eu acho... Eita, eu tô falando e não tô mostrando. Olha o seu burro. Aqui, ó. Futebol da Galera, né? O primeiro canal que a gente mostrou. Esse aqui, literalmente, mostra só lances de futebol. Ele copia da TV mesmo, na caruda, e manda ver. Você escrever aqui no YouTube, ó. Goose de hoje. Aí você vai ver alguns... Desse jeito aí, ó. G.E. Canal codificado. Canal verificado. Canal verificado. É porque é o canal que tem direito de postar isso aqui. E a gente entende, né? Atrapalhou a vida do tipo. Mexe na bola. Não é, não. Não deve ser... Aqui no caso, ele foi verificado que ele passou de 100 mil inscritos, pediu documentação. Ele colocou e beleza. Aí ele verificou o canal aqui, ó. Mas é um canal aí que tá postando as coisas que pode cair, né? 216 mil inscritos. Usuário desde 16 de agosto de 2012. Na verdade, mesmo é... É o e-mail que é antigo, né? Não que ele seja o canal desde 2012. 21 milhões de visualizações já. Então o canal dá muito certo aí. Se você escrever aqui coisas relacionadas ao futebol, você vai ver muita coisa. Isso aqui, ó. Gol do Fantástico. Isso aqui cai pra caramba, tá? Gol da segunda-feira. Aí você coloca a foto do cara do Fantástico aqui. Mas os gols do Fantástico geralmente caem pra caramba, beleza? Então fica aí as dicas dos nichos relacionados, né? Os sub-nichos relacionados ao futebol. Não adianta você simplesmente copiar e postar, porque pode dar problema, né? Que vai dar problema, né? Você consegue passar também. E os macetes que eu sei pra fazer isso tá aí no curso. Quem é aluno, dá uma olhada no modo de futebol, beleza? Esse vídeo foi isso. Agora vão aparecer alguns vídeos na tela aí. Eu tenho certeza que qualquer um que você assistir vai te ajudar de alguma forma a fazer algum canal legal no YouTube, beleza? Obrigado por ter assistido. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.